Avelar do Barbosa 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 O Cassino do Chacrinha Ó Terezinha, ó Terezinha É o barato O Cassino do Chacrinha Avelado, barbosa Está com tudo e não está prosa Menino levado da brega Chacrinha faz chacrinha Na cozinha discoteca Ó Terezinha, ó Terezinha É o barato O Cassino do Chacrinha Ó Terezinha, ó Terezinha É o barato O Cassino do Chacrinha Ó Terezinha, ó Terezinha É o barato O Cassino do Chacrinha Avelado, barbosa Está com tudo e não está prosa Menino levado da brega Chacrinha faz chacrinha Na cozinha discoteca Ó Terezinha, ó Terezinha É o barato O Cassino do Chacrinha Ó Terezinha, ó Terezinha É o barato O Cassino do Chacrinha É o barato É o barato Ó Terezinha, ó Terezinha O Cassino de Chacrinha O Quarato Obrigado.